Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo da ArtWalks, estou aqui com o Fabiano da Nobre e neste vídeo aqui ele vai falar um pouquinho a respeito do detergente baunilha, outro shampoo de limpeza né? Muito bom, é limpeza? O detergente baunilha ele é, como vocês estão vendo aqui, o mais concentrado do mercado, a diluição dele em máquina de espuma chega até 1 litro do produto para 500 litros de água, além disso ele tem na sua formulação o sistema Antspot, que evita as manchas de água e uma resina sintética que promove uma leve hidrorrepelência, proteção e brilho, facilitando o processo da lavação do veículo. Legal, e ele também não tem poder de remover cera da pintura do carro, nada disso? Não, nenhum dos nossos detergentes que são utilizados para a lavagem, a não ser um produto específico que nós vamos falar, eles vão remover a cera, você pode utilizar ele para uma manutenção de um coat, você pode utilizar ele para uma lavação tradicional, ele vai valorizar, caso esse carro seja protegido, ele valoriza a proteção que ali tem. Legal, 1 para 500, 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 uma embalagem de 2 litros. Uma coisa que a Nobra Wine sempre se preocupa e tem como característica, é criar aromas agradáveis no produto, por isso, no, baunilha, você vai ter um cheio de baunilha no seu ambiente. É isso aí pessoal Então se você ainda tem dúvidas Aqui abaixo tem o saque do Artworks E o saque direto também do pessoal da Nobre Para sanar as suas dúvidas O mais rápido possível Até o próximo vídeo